Fizemos o Bom Combate, fomos uma campanha muito linda, uma campanha propositiva, estivemos em cada canto da cidade. Estamos muito esperançosos, porque verdadeiramente Belém está em uma agenda de sofrimento há muitos anos. E a nossa proposta é exatamente a proposta de construir pelo caminho da parceria, a parceria do querer, do fazer, a parceria com todas as forças possíveis para socorrer a nossa cidade. Então estamos muito esperançosos, estamos chegando no meio do caminho, vamos ao segundo turno e vamos ganhar a eleição.